Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Se você realizou ontem o concurso da GCM de São Luís dos Montes Belos, fique nesse vídeo até o final que eu vou passar para vocês um gabarito preliminar dos conhecimentos específicos, tá bom? Se você é novo aqui no canal, já se inscreve no canal porque a gente posta aqui o concurso da Resilha do Centro-Oeste. Nós temos curso preparatório para GCM de Lucas do Rio Verde, curso completo, o melhor curso do mercado, tá? Se você tiver interesse nesse concurso e nesse curso, clica aqui no nosso site mglconcurso.com Então ele se inscreve no canal para não perder e também entre no nosso grupo do Telegram. Que grupo que é esse? É o grupo que a gente posta todos os editais de concurso do GCM que vão saindo, né? Então entra lá para você ficar por dentro, tá bom? Clica também no gostei, né? Se você gostou que a gente trouxe aqui essa correção e ao final coloque de quantas questões você acertou com base desse gabarito preliminar. Lembrando, a pessoa que mandou essa prova falou assim que parece que vai sair na terça ou na quarta, né? Esse gabarito oficial, aí depois vocês veem se bate aí com o que a gente passou aqui, tá? Corrigi rapidinho, então pode ter ficado alguma coisa para trás, né? E se você discordar de algum gabarito que eu coloquei aqui, é só comentar aqui embaixo, tá bom? Vamos lá então, galera. Começando pela questão de número 16, tá? Ele fala do uso progressivo da força, princípios básicos do uso progressivo da força. O gabarito da 16, letra B, né? Legalidade. Esse é o único dos princípios desses quatro que estão lá na cartilha do uso progressivo da força. Por isso que eu acredito que a resposta certa é a letra B, tá bom? A questão 17, eu acredito que amanhã ou depois virá a letra D, que ele fala que requisitos básicos para investidura da Lei 13.022 de 2014. E a resposta seria a letra D, né? Comprovação de pleno gozo dos direitos políticos. Entretanto, quem errar essa questão, eu acredito que pode entrar com recurso, porque lá na lei fala nacionalidade brasileira, ok? Ok. O examinador se confundiu, por quê? Galera, quando a gente está falando de nacionalidade brasileira, e aí a pessoa que fez a prova não deve saber disso, né? Eu vou colocar aqui em cima para não confundir vocês. Vou usar essa parte da prova aqui, ó. Nacionalidade. A nacionalidade inclui tanto os brasileiros natos quanto os naturalizados. Esses dois conceitos estão dentro da nacionalidade, né? Aqui é a originária, né? Dos brasileiros natos. E essa aqui é a concedida, a gente quer conseguir se naturalizar. Então, os cargos públicos no Brasil, a regra geral é que eles são possíveis para os brasileiros tanto natos quanto naturalizados. E a 13.022-2014 fala a nacionalidade brasileira. Ele coloca assim, ou brasileiro naturalizado. Olha só como ele confundiu, né? Se ele colocasse aqui, ó, brasileiro nato, estaria errado, porque também inclui o naturalizado. Então, ele quis confundir e acabou se confundindo. Quem erra essa questão pode colocar que a B também está correta, pois brasileiro naturalizado também pode ser guarda municipal, né? Nós temos algumas hipóteses, né, que são cargos exclusivos de brasileiros natos. Presidente da República, presidente da STF, presidente da Câmara, presidente do Senado, enfim, esse só brasileiro nato. GCM não é uma das hipóteses. Então, a B também está correta. Então, apesar do gabarito vai vir a D, quem errar solicita a anulação da questão, porque a B também estaria certa, tá? 18, extintor tipo BC, letra C, tá? 19, apenas uma está incorreta, que é a pena aqui da omissão de cautela. Então, 19, letra A. 20, letra A, compete a guarda, fiscalização de comércio ambulante da dor público. Apesar dessa questão ser uma questão aí do município, né? A 21, é do... é... lei de racismo, né? A resposta é a letra B. Disposição como regra para não receber ou atender no estabelecimento comercial clientes da raça negra ou cor preta. 21, letra B. A 22, causa de aumento de pena de um sexto a um terço, tortura contra criança, gestante, portador, adolescente maior de 60. Letra D, 22, letra D de delta. 23, é letra A. Tá? 23, letra A. 24, letra A também, a violência doméstica familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. 24A. 25, estatuto da pessoa idosa. Letra C. As medidas de proteção são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nessa lei forem ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade, do estado, da família, do curador, do entendimento... Então, entendimento. 25, letra C de Charlie. 26, da lei 3022. Nossa, eu falo tanto dessa questão aqui, ó, pra não confundir competência geral com competência específica, coloco em várias revisões nossas aqui ao vivo, coloco em simulado e muita gente erra ainda, ó. Competência geral, proteção de bens, serviços de logradores e instalações do município. Tá? Isso aqui é... Eles confundiram vocês com os princípios mínimos de atuação. 27, é uma questão da GCM de São Luís de Montes Belos. Letra B, delegado-geral de polícia. 28, letra A, é do artigo 144 da Constituição Federal. Municípios poderão constituir guarda destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações. 29, letra D, todos possuem... Essa aqui é a Constituição, né, artigo 5º. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, locais abertos ao público, independente de autorização, não frustrando a sua reunião, sendo exigido o prévio aviso. Letra D, de Delta. 30, não indica um crime contra a pessoa. Bravo, né, praticar aborto por médico para gravidez resultante de estupro, com consentimento. 31, é penal também, letra C. O guarda dentro de suas funções, que recebe 500 reais para liberar a pessoa flagrada na aposta de condenação de droga, comércio clínico com opção passiva. Perfeito. Tá? A pessoa colocou ativa aqui, mas errou, né? Ativa quem ofereceu. A 32, é a letra C. Essa parte aqui, ó, teve um erro de impressão. Não conseguimos ver o resto, mas eu recebi depois de uma outra pessoa a foto e consegui ver. 32C, 33D e 34A. Tá bom? Até aqui a gente vai, 32C, 33D e 34A. Beleza, galera? Então é isso. Comenta aí quantas você conseguiu acertar dessas questões. Né? E boa sorte a todos para conseguir atingir uma boa nota de corte. Beleza? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Esquece de clicar no gostei e compartilhar com seus amigos. Até mais.